E aí, Junão? Tá na hora de trocar por uma Big Trail? Se liga aí, vai começar mais um Louco da Semana! Ah, Junão! E aí, maluco? Beleza? E aí, galera? Começando mais um Louco da Semana na segunda-feira, véspera de feriadão, e tá na hora da gente decretar o fim da geração custom. Então, cara, o que que tá acontecendo? Eu vou falar isso lá mais pra frente, vocês vão entender. O que que tá acontecendo? O mercado tá louco. O mercado alucinou, né, Junão? O preço de Harley-Davidson tá subindo, as Seminovas tá subindo de maneira desenfreada. O mercado de Seminovas tá ficando cada vez mais escasso. Então, quer dizer, antigamente você podia escolher modelo e cor até de Seminovas, de zero e de Seminovas. Então, hoje você tem que ver que moto que você tem, porque você vai ter que pegar a moto que tá no estoque ali, meu amigo. Mas antes da gente falar que o rei morreu, a gente tem que falar Viva o Rei. Por quê? A Royal Enfield está lançando... Está lançando não, está em fase de desenvolvimento, provavelmente vai chegar na Índia. O ano que vem é aqui no Brasil, se a gente der sorte, daqui uns 3, 4 anos chega. Uma Meteor de 650 cilindradas, que vai ser a nova custom para o resto de nós. Porque tá difícil. E eu vou te falar, mesmo pra quem quiser moto nova, vai tá difícil também. Não dá mais pra você falar, ah, mas eu vou esperar chegar a cortar. Amigo, não dá mais pra fazer isso. Então, hoje você vai ter que pegar a moto que tá lá, ou fazer a Via Sacra, correr concessionária por concessionária, pra ver se dá a sorte de achar a moto que você queira, na cor que você quer. Não sei até quando vai acontecer isso, ou até quando que vai ficar isso, né, João? Mas, por enquanto, é o cenário atual de hoje. Se tá faltando zero na concessionária, e o mercado de seminóveis também tá escasso, gente, peça não vai ser mais tão fácil de achar também. Então, quer dizer, cuida direitinho, não deixa quebrar, porque se quebrar, vai dar trabalho pra achar peça. E se você não gostar, pode deixar o dislike aí, que também é bom pra gente, não é, João? Tá abrindo uma brecha gigante pras outras marcas poderem entrar no mercado com motos de mais, com custom mais acessível, e com motos de média cilindrada. Ninguém tá aproveitando isso ainda. Já tem, a Kawasaki tem custom de média e alta cilindrada, a Suzuki tem, a Honda tem. Eu não sei por que raios eles não trazem pra cá. Lógico que quando a gente fala disso, a gente sabe que, quando se fala de motoposto, a gente sabe qual que é o sinônimo máximo, mas o mercado não pode ficar refém de uma marca só. Eu acho chato isso aí. A gente tem que ter concorrência e tem que ter opção. Não comprar porque é a única coisa que tem, mas poder comprar porque você escolheu a marca que você quiser, né, João? É hora de mudar pra Big Trail? Eu vou fazer um comparativo pra você ter uma ideia. Eu fui numa loja... O Junão já ficava lá. Eu fui numa loja da BMW. Marca BMW, eu fui lá ver uma GS Adventure 0km, edição comemorativa, cor, tudo. A motos, a gente já sabe que ela vem repleta de tecnologia, é um motor confiável. E aí? Pega uma Big Trail ou bate pesado e continua com essa HD? O que você faz? Hoje em dia, o que tá acontecendo no mercado, o cenário é esse. Se perguntar pra mim, eu tô, a Heritage tá na rifa, né? Já tá aqui o QR Code aí pra vocês darem uma olhada, a Heritage tá indo. E aí? Aí lá, vejo não. Que moto que eu vou pegar? A Heritage minha vai embora. E agora? Cara, tô no dilema do canal. Vou pra Turing. Eu andei pesquisando. Ah, se eu for pra Turing, eu vou pegar uma Road King. Ah, mas, putz, se eu for pegar uma Road King, por que eu vou andar numa Road King se de repente uma Ultra tem a mesma ciclística da Road King com um monte de coisa a mais? E vou te falar, os preços são parelhos. Então, quer dizer, às vezes você chega e fala, ah, mas eu vou pegar uma Road King. Pô, mas com uma diferença de 3, 4, 5 mil reais, você pega uma Ultra com tudo que tem a mais. Então, será que vale a pena? E aí a cabecinha aqui, meu amigo, tá ficando louca, cara. Eu tô perdendo o som. E você acha, que moto que eu tenho que pegar? Também já deixa aí embaixo aí. Ou então, adivinha. Vamos parar um pouquinho de falar de coisa chata e vamos pra estrada, né? Missão, pegar a Road King da B&R até 3 corações pra ver qual que é a tela. Fala aí, Sanzo. Tô andando a Road King, ó. Ó o dono da moto. Tô de motorista, piloto particular hoje. Tamo na Fernão Dias aqui. O Adriano deixou ir pilotando a moto dele. Ah, olha o trânsito. Puta do trânsito. E eu tô fazendo esse rolê pra Road Glide porque... Vamos ver que moto que eu vou pegar, caralho. Isso aqui é a Road Glide. que eu tô andando hoje. Que é da Adriano, né? A maioria de vocês já sabem. Cara, moto andando é uma beleza. Mas esquenta a perna, hein, velho. Vou falar. Esquenta. Macef 14. 2020. Na pista vai bem. Confortável. Tudo. Quase não vem, vem. Então eu vou falar depois tudo mais detalhado. Que agora eu tô vendo com outros olhos, né? Porque uma coisa é você testar e falar da moto. A coisa é testar pensando que a moto pode ser a sua próxima. Então, a gente vai falar. Fecha xixi. Pode. A Road Glide na estrada vai rasgando o asfalto com tranquilidade e dá um conforto bacana. A bolha um pouco alta, cara. É bom, protege, mas com um pouquinho de vento faz falta. Outra coisa legal é esse footrest que tem na frente. Vai esticar um pouco a perna, porque a posição de pilotagem dela é bem diferente de uma softtail. Fica com a perna mais dobrada. A moto é confortável, vai bem, respeitando a velocidade da pista. E o vento nem chega no olho graças à bolha. Fizemos uma parada agora aqui. Faltou 50 km para chegar em Três Corações. E, meu, a moto esquenta mesmo na estrada, velho. A moto esquenta. Esquenta. E com calor assim, você sente um pouco de falta de vento. Mas fora isso, a posição de pilotagem é boa. Vai acabar tudo, eu vou falar mais. Agora eu vou de garupa, cara. Aí, ó. Meu motorista com um pia, mano. Agora eu vou zoar ele, porque ele vai me zoar, vai andar devagar. Na garupa a vida muda, hein, cara. Conforto, top, gostoso. Uma vista boa, você consegue ter uma visão da pista bacana. Até esquece que está em cima da moto, cara. Chegamos. Chegamos, viu? Agora não quer mais nem saber onde é o que é a tua moto. Bom, irmão, bem-vindo. Aqui, ó. A gente veio aqui. Coisa light. É. Olha o que o Léo cozinhou pra gente aqui. Nada. Nada. O que ele cozinhou foi a Zana. Ele não cozinha nada, viu, meu? Agora aqui, ó. Já põe uma comidinha mineira pra vocês verem como é que é. Olha o feijãozinho mineiro, gordo, assaladinha. Olha aqui, ó. Torres Milho. Olha aqui, ó. Nossa senhora, vamos ter que comer isso. Agora segura o Adriano, né? Que isso aí é um... Olha, já está comendo. Já está comendo. Ô, Ronaldo, dá jeito nesse rapaz aí, faz favor. É igual criança. Já está comendo. Já está comendo. Estamos indo ver moto velha, porque a gente gosta de moto velha. Aqui, o Tcheguevara está com a gente aqui. Tcheguevara. E aí, Fiatão? E aí? Bom? Firme? Bom. Já chega com câmera já. Já chega filmando. Já chega filmando, pra eu ter desculpa. Olha o estilo. Olha o tamanho. Não chega nem perto, né? Você viu? Aí, ó. Oi? Você é filho dele mesmo? Adotivo, né? Deve ser. Vamos, tudo bem? Vamos? Você com certeza, né? Esse viadinho. Isso aí é o irmão do... Tô xingado, ó. É o irmão do Capitão, ó. É? Tô aqui também. 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 Quem que você tá? O Ronaldo aqui. Tô aqui. Corta aí. Não, pera aí. Você é amigo dele mesmo? Ou é só farcida? Porque esse cara aqui... Esse cara aqui... Estou lendo, né? Esse cara roubou o carro que meu pai tinha comprado. Oi, rapaz. Sequestrou o carro. O Stefanis todo mundo conhece, né? Já tá... Mas, ó. Ó queimando ali na porra toda. Ó queimando ali na porra toda. Ó o bichinho tá hoje até calminho. Tá quietinho. Tá confortável. Acabei de chegar, ué. É, rapaz. Chegando de São Tomé, tá no análise. É, merda. Viu? Só de respirar aquele ar puro de São Tomé, né? É, já comeu umas massas lá. Os doces que a massa vai comer. Não, o doce é perigoso comprar. É, é. Jesus. Lá chama brisadeira. Brisadeira. Autociclista é muito parecido com pescador na hora que se reúne, né, cara? A gente não sabe quem conta mais caos e dos caos quanto são mentiras, né? Conta essa aí. E a praça, aí do lado de lá contornava. Aí fecharam, né? Ah, você contornava. Ficava andando embora da praça, assim. De lá de cá, tinha dois cinemas. São Miguel, Santo Cecília. É. Aí, às vezes, botava uns cones de trilho, assim. Trilho, né? Não, vim lá na frente. Vim lá no outro lado da igreja pra fechar, né? Pra praça ali em frente, assim, migra. Mas quem punha é o exército. O exército. E eu vi, a polícia veio atrás de mim. Não sei por causa do que desse cara. Eu tava fazendo nesse Fordinho juntos. Era Freia Varão. Nossa. Olha a sorte. E o carro da polícia, da ESA, o Jeep, ficava fazendo um BR. Aí eles vieram atrás de mim na rede. Chamaram de Rita, aquela... Rita Pavone. Só que aí eu vi que eles vieram atrás de mim. Eu soquei por ali. Falei, ali tem muita gente. Eles não vão entrar. E onde ficava o cinema, o povo ficava andando na rua. Era uma passarela. Eu meti dentro dessa buzininha. Ah, o povo foi saindo. O acolhinho na metade. Tava o Jeep da ESA. Um pneuzinho de estepe atrás. Igual o 51. Aham. O meu era Freia Varão. Só tinha dois freia atrás. Eu juntei o varão. Rebentou o varão. E pá, no pneu do Jeep. Nossa. Aí saiu o sargento. E o que? Falei, o que é isso? Falei, o amor. Nem estragou o seu. O que eu bateu no pneu. O meu estragou aqui. Dá essência que os homens... Aí põe ela pra minha cara. Falei, passei. Falei, virei. Olha o que chegou lá. Foi dentro de cara com esses três. Falei, e agora? Tem que entrar dentro da praça. Aí tem dentro da praça. O povo dando bordo, eu entrei. Sem freio. Sem freio. E só tinha o primeiro e o terceiro. Segundo, o carro e o terceiro tinha quebrado. Só quem desceu. Desceu o barulho da cutia ali. A avenida saiu pra ponte, subiu e sumiu. Não sei pra onde eu fui. Não pegaram, não. Cheguei ali em casa de noite. Ele tá no braço, na casa esperando. O cara é o pai me esperando. O pai, cara. E o pai do caminho dos policiais. Cheguei lá, o pai... E... E iam falar. Como é que você tá, o filho da puta? Falei, e eu tô aqui, pai. Falei, e foi lá, abriu a rua no capuzinho. E o prefequinho, ele abriu os dois tampinhos de lá. Então, eu falei, abriu o ramo. Conte que o distribuidor. Falei, agora quer ir assim andar. Tá bom, eu vou dormir lá. Falei pra dentro. Fiquei vigiando, onde é que ele guardou? Guardou. Chega no... E tinha barro no clube. Ficou lá o carrinho, frente e claro. Na rua, era estranho. Quando foi de madrugada, que bom, coitão, na rua. Ele foi lá, pega. É, moleque. O pego era, atravessado na rua. Não passava ninguém. Tinha que ser um mau carrinho. O teu carro? É, tava entrando, perto da rua. Aí, veio o enterro lá de... Da vila. São Gerônimo. É, veio todo mundo andando. E o Zeca, da pilota, ele tava na ponte, ele tava nadando. Aí, quando o enterro chegou, que ele tava carregando o caixão, e o Zeca pulou e cutucou a... a caixa de moribonde do guarda-ponte. Largaram o caixão no chão. E o guarda-ponte era estreitinho, e ficou baixando no meio da ponte. O caixão lá no meio da ponte, e o Zeca sumiu. Nós fomos pra... Perlões. Foi um evento lá em Perlões. Nós fomos pra lá. E... Aí, o pessoal bebeu. Eu não bebo, bebo. E... E o meu irmão ficou com medo de eu ir embora. Pra pessoa subir pro hotel. Cadê as rafas de pinhas? Quando eu subi pra ir pro hotel, eu perdi o pedal de macho. Cheguei lá, não tinha... Passando macho com a mão lá embaixo. Aí, ele falou, O que que você tá fazendo? Ah, perdi o pedal, não sei aonde. Você bebe? Não, não bebi. Voltou a aduntar aí, ué? Aí... Não vou lá, vó. Viu, vó, 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 vó. Vão ver, tirou do bolso e entregou. Eu vim atrás, catando os pedaços. Você não aperta a moto? Hora de dar uma olhada na show, viu, do Paulão. O pessoal de Três Corações fala que é assassino e pererê, porque nunca viu funcionar. Será que vai funcionar? Alasticador. Afogador. A tua afogador não tá assim, né? É o mesmo lado. Não, é o cabrador original, ué? É só passar aqui pra cima. Não vai funcionar. Liga o que acontece. Bateria. Não. Vamos botar parada aí, ué? O Ronaldo tá falando demais. Vocês acabaram de mudar, explica aí pra turma saber. Acabaram de mudar pra cá. Essa também, bem mais antiga, né? Essa é, bem mais... É 7,2. Eu não sabia que ela não tinha cric, não, ué? Tá lá em casa os pedaços pra montar agora. Essa é 7,2? Eu gostei desse cano aqui, ó. Eu pensava que era essa Bia 5. Ficou bonito pra caramba esse cano aqui, ó. Ó, cara. Esse cano foi bonito. Ficou mesmo. É, mas aí foi no ferramérico. Oi. Você tá gravando o encerramento. Tá vendo? O que que é isso? Olha. O que que tá? Coisinha do lado. Quem aqui? É. É a bomba de óleo. Fazendo a point ali. Tá falhecido. Aí, ó. Tá pro jogo, pai. Aí, ó. Você nunca lincou com a colher, pai. Com a colher. Mostra a ferramenta. Mostra a ferramenta pra turma. Ó a ferramenta. Ó o que que é isso, velho? Pelo amor de Deus. Mas já viu motos. Uma bonita adesiva ali. Olha lá. Já viu motos suja com motor limpo? Não. A mota suja de chuva. E ó o motor pretinho, ó. Ó o que que tá vazando. Desengripante pra limpar ela. Tá aqui, ó. Isso aqui é a... Como é que é? Chapter... Três Corações. Três Corações. Eita. Você vai lá depois? Pô, vocês vão ficar lá mesmo? Falou que eu ia lá. Foi na roça. O Marquinho tá vindo aí. Vai tá vindo aí? Tá. Vindo de coche? Nada, tá vindo de carro, porque... Vai trazer as peças do Léo. É. Ô Léo, você tá trabalhando muito. Toma o seu danoninho. Antes de terminar o louco da semana, um fato importante que eu quero falar. Deu um zoom, zoom, zoom danado aí, por causa do challenge da Harley Davidson. Por causa das fotos, concurso de fotos. A menina que tava... A Maciel, que tinha pego em primeiro lugar, né? E tinha um outro, que eu não vou lembrar o nome, que pegou em segundo lugar. A diferença era de mil votos. Passou pra uma votação. E aí decidiram que o cara que tava em segundo foi o cara que ganhou. E ela foi desclassificada. Ninguém sabe por quê. Então eu vou fazer um apelo aqui. Pessoal, vocês todos. Meu, vamos pegar no pé da HD. Vamos entrar lá na Harley Davidson e só perguntar. Por favor, dá uma satisfação pra gente. A gente quer saber. Por que a menina que tava em primeiro lugar foi desclassificada? E por que o cara que tava em segundo lugar ganhou? Lógico, o cara que tava em segundo lugar ganhou. Porque a primeira foi desclassificada. Mas por que que ela foi desclassificada? Qual o motivo? E por que vocês resolveram depois dessa desclassificação, criar um outro concurso pra premiar uma segunda pessoa? Eu não tô entendendo. Eu gostaria muito de entender. E se vocês estão assistindo e também não entenderam, cara, vamos pegar no pé da Harley Davidson e pedir uma satisfação pra eles. Por quê? Quem vai ter coragem de entrar num outro concurso deles dessa maneira, né, Gilão? Eu já não entraria. Porque eu falei, peraí, tá errado o negócio. Eu não tô entendendo. Qual é o critério? Falou o critério, explicou. É plausível. Beleza, cara. Tá certo. Agora, dá uma satisfação pra gente. Porque tá todo mundo com cara de trouxa aqui. Achando que foi uma palhaçada que fizeram. Tá? Não tô desmerecendo o segundo lugar que ganhou. Ele tá no direito dele. Ele tava lá. Ele fez o trabalho dele. Foi votado. Mas eu quero saber qual é o posicionamento da Harley Davidson a respeito desse concurso. Só isso. E se você tá indignado também, já entra lá, cutuca. Vai lá no perfil da Harley. Já deixa a sua mensagem. E cobra, cara. Porque a gente quer saber. Beleza? Valeu, galera. Tá acabando aí mais um louco da semana. Meio de feriadão. Amanhã é dia de ó. Só dormir e ficar quietinho. Ou quem tiver que visitar as pessoas que estão em outro plano, também é o dia. Beleza, galera? Valeu aí. Tamo nós aí mais uma vez, né, Junão? Falou, galera. Siga Los Contos.